Mas o ideal é que você vá com uma roupa de astronauta, tá ligado? Mas a fábrica de lá tava, em teoria, meio que explodida, entendeu? Entendi, entendi. Oh, uma coisa, é... Aquele livro que tava lá em cima, provavelmente alguém deixou de trollagem. Mas ele dava coordenada pra casa do Guzeira. Eu vou passar lá por desencargo de consciência. É uma boa, é uma boa. Pode ser que tenha alguma coisa lá. Dá TP daqui, mas acho que dá. Vai dar? Deu. Deixa eu... Quem é a favor de tacar a bomba na casa do Guzeira? Digita 3. Porra. Feito, mandando as coordenadas da tua casinha? Não. Ah, o Andy. Tem certeza? O que é isso? Na dúvida, bota. Na dúvida, pode explodir. O que é isso aí? O que é isso aí? Eu não tenho essa capacidade de fazer um negócio desse, não. Na verdade, eu até aí queria perguntar. Lógico que tem. Você quer nosso voto ou não quer nosso voto? Não, eu quero o voto de vocês, mas eu queria falar as coisas que eu fiz, entendeu? Eu não fiz isso aí, infelizmente. Não fez, né? Não fez. Juro que eu não fiz, gente. Infelizmente. Infelizmente. O que eu posso falar pra vocês é que eu falei com o prefeito esses dias e ele tinha atacado as papeladas, obrigando a, como fala? A solução da fábrica, entendeu? Pro Araldo. Ele despejou o Araldo, né? Ele falou. Ele despejou. Ele também tentou efetuar um documento de exílio pro Araldo, que foi negado. Ah, pera. Ah, então tá. Mas ó, vocês viram como é que ficou o estado da fábrica, né? Foi negado. Por motivos de força maior. Acabei de acordar. Ô, Peck, eu tinha que te fazer uma pergunta. O Chinim disse pra eu perguntar pra você. Você sabe, por acaso, quem é o nome do ladrão de Valigma? Por quê? Ó, porque é o seguinte. Nós tivemos um encontro ontem com outra entidade. Uma entidade que vive com o Moa lá na ilha onde o barco bateu. E essa entidade confirmou pra gente que o Moa é o capitão. E que a Bia falou que o Moa morreu de fome. Porque o Moa morreu de fome de Arcânia. Ele escreveu isso num diário dele. O Moa não morreu de morte humana. Ele morreu de fome de Arcânia. Porque ele foi exilado e ele ficou preso lá naquela ilha. Enfim. Mas a questão é, o Moa escreveu num diário que um homem ficava atormentando a ilha. Um lance assim, ficava tipo, rodopeando a ilha, atormentando ele. Fazendo a vida dele um inferno. E eu perguntei pra essa entidade, você pode me falar quem é esse homem? Porque a gente não faz ideia. A entidade falou ladrão. Ela falou... É uma entidade bilingüe. Ela falou tif. Aí... Ladrão. Traduzimos pra ladrão. Aí eu pensei, o grande ladrão de valigma. Aquele do cofre. Que dentro do cofre tem o símbolo da paz de valigma. Que o prefeito tanto fala. Exato. Não, o pior que eu sei que você fala faz sentido mesmo. Bom, eu posso te falar. Esse grande ladrão de valigma que viveu muitos e muitos anos atrás. Eu acredito que ele não está mais vivo, pelo que eu creio. E eu não sei. Eu não tenho 100% de precisão o nome dele. Eu ainda não tive a... Não sei. Mas talvez seria Léo? Léo, né? Léo é um bom nome. Léo. 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 Mas por que Léo? Não sei. É o nome que eu vi que ele talvez faz sentido. Eu sei que começa com L. Eu devo ver se... O nome começa com L? Por que que tal? Começa com L. O Chinim me falou que Araldo é um anagrama para ladrão. Ladrão. Se você rearranjar as letras, Araldo, ladrão, mesmo as letras. Leonardo, tipo Léo, Leonardo. Dependendo se a gente tiver o nome e o sobrenome do Araldo, a gente pode ver se não dá para Leonardo e algum sobrenome também ser um anagrama. Porque Leonardo, Araldo, dá para fazer um negócio aí também. Verdade. Às vezes é algum anagrama. Isso é real. Isso é real. Porque o que eu estava falando com os meninos ontem? O prefeito sempre disse, e todo mundo da cidade sempre disse, que o Araldo fez essas máscaras para proteção dos moradores. Ah, era para proteção? Para qual máscara você está falando? Proteção. As máscaras. As máscaras com... É. E quando o prefeito tirou a máscara, o que aconteceu? A gente pôde ver o rosto dele e ouvir a voz dele. O que significa que se o Araldo era o grande ladrão de Valigma, ele usou a máscara para proteger a identidade dele, porque a gente não consegue ver nem o rosto e nem ouvir a voz do Araldo. E é por isso que a máscara protege o Araldo. Porque protege a identidade dele. Tipo, todas as nossas outras teorias de a máscara protege, não sei o que, não fazia muito sentido, porque não conectava A e B, sabe? Mas se a máscara protege a identidade do ladrão... Tipo assim, pode não ser o Araldo do ladrão, mas a máscara altera a voz, porque a gente já viu o Jota sem máscara, a voz dele fica completamente diferente. E a máscara oculta o rosto, oculta a identidade. Por que a máscara alteraria a voz? Tipo, quem que precisa ocultar o rosto e disfarçar a voz? Alguém que está sendo procurado por algum motivo. Sim. Não, isso é verdade. Então, você acha que talvez o ladrão do Simula da Paz seria o Araldo, ou eu estou viajando na ideia? É, poderia ser. Ou poderia ter relação, eles poderiam ser relacionados. Eu estou tendo relação com o Araldo? Quer dizer, não nesse sentido. Calma aí, me perdi, foi mal. Não, não é possível que eu estou falando com o Araldo, não é isso, cara. Não é isso. Eu falei errado, tá, gente? Você está falando? Não, eu não estou falando. É que, tipo assim, eu recebi um livrinho, uma cartinha, entendeu? Uma vez ou outra, sabe? E daí eu achei que era... Do ladrão. Do ladrão, mas eu não sei. Não é, acho que não é o Araldo, entendeu? Tá, tá. E o Araldo poderia ter sido alguém que fez parte de um grupo de ladrões? Ou esse ladrão agia sozinho? Olha, eu acho que do que eu descobri até agora, ele não foi muita coisa. Foi muito pouco. Eu acho que talvez não. Eu acredito que talvez realmente existisse esse primeiro ladrão. E ele viveu durante muito tempo em Valigma. Ele era o grande ladrão e tudo mais. Eu não sei o que aconteceu. Mas ele, por algum motivo, deve ter sido derrotado. E a máscara dele, no caso a balaclava, foi guardada na prefeitura. Eu sei disso. Agora, porque ele foi derrotado, ou desapareceu, ou se perdeu, eu não sei. Não chega ao final, sabe? É, o prefeito me disse que dentro do copre ficava o grande símbolo da paz de Valigma, que era o negócio lá do grande ladrão. Tipo, quando o grande ladrão de Valigma foi derrotado. Então eu imaginei que era só um... Tá, eu levantei as hipóteses. Dito isso o PEC do lado do Araldo e dominando a cidade. E se o Araldo é ladrão, faz sentido o Araldo ter atormentado e destruído a vida do Moa. E o Moa disse que tinha o homem que... Eu vou... Deixa eu ver se eu tenho história aqui. Tô falando. Escuta o que eu tô falando. Acho que é esse. Calma aí. Vou ler pra tu. Ó, ele fala... O homem que rondava a ilha me trouxe tremenda dor. E a entidade me disse que ele era o ladrão. E minha maior aliada, que era a Bia, me jogou aos leões. Permitiu que o Jota me deixasse exilado. Então tem duas figuras que atormentaram o Moa, né? E que deixaram o Moa extremamente chateado, triste. Esse homem que rondava a ilha, que era um ladrão. Cara, ô, Minecraft, você me odeia? Só pra eu saber, véi. Me odeia o Minecraft, véi. Eu tô sendo censurado, mano. Por causa do Araldo, pô. O Araldo tá me censurando, cara. É o Araldo que tá me censurando, véi. Eu tô falando, véi. É culpa dele. É culpa dele. Porra! Porra! Que diacho! Mano, agora vocês acham que o Araldo mesmo se mudou? E ele tá sugando energia de outro lugar, mano? Eu chuto que tem uma hipótese assim, mano. Legal. Isso faz total sentido, porque o Araldo teve uma luta com a Bia. Ficou um pouco mais fraco. A Bia já começou a atirar um pouco ali também. A gente começou a dar esses rolês, esses birulei e birulau. Entendeu? Na Lua. Mas na Lua não teve manifestação de Arcânia. A gente pode ir na Lua. A gente pode ir na Lua, sim. Não agora. A gente pode ver de fazer esse conteúdo de ir lá na Lua de novo. Tá ligado? E ver qual que vai ser, mano. Não, agora eu não vou, não. Vocês sabem muita coisa sobre o Araldo e muita coisa sobre a Bia. Pouca coisa sobre a Bia. Mas é porque a Bia é a Bia, né, mano? Não tem o que fazer, mano. A Bia é desse jeito aí, mano. Quando tiver que saber o momento de descobrir dela, a gente vai saber, tá ligado? Faz sentido? Ou não? Não tem o que fazer, pô. Tá ligado? Não é que... A gente geralmente tem muitas perguntas. Ontem a gente conseguiu algumas respostas. Tá ligado? É que vai chegar o momento que a Bia vai ser um problema, tá ligado? Não sei. Vamos ver. Foi geral que caiu. Eu já vi que foi. Então vai voltar já. O Randola do chat. É o Randola do chat. Deu sub, mano. Meus amores, boa noite pra todo mundo aí que chegou agora. Você que não tá dando aquela interagida. E tá querendo dar aquela interagida. Aquele oizão no chat. O Mildris. Seja muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Vamos querer. Vamos querer. Ui. Aquela bocejada boa, né, mano? Boa noite a todo mundo, pô. Não entendo por que que a Bia só tacou, foda-se, espumou e depois age como se ela tivesse se importado e ele sabe. Não entendi. Ah, matou. Aí. Oba. Fala, família. É, só... MC Piu-piu. Ô, Gabi. Eu. Pensei um negócio aqui enquanto eu tava desmaiada nos meus sonhos mais profundos. Sim. É, e se o nome do Araldo, antes de tudo, era Leonardo. Ele era o grande ladrão Leonardo. E aí ele botou... Ele foi pego e todo mundo chamava ele de ladrão. Não chamava ele pelo nome, porque ele era o grande ladrão. Mas aí, coincidentemente, ele ia botar um nome, um novo nome que seria um anagrama de ladrão? É, e ninguém percebeu até hoje. Acredita? Ah, Aralho. Foda. Ó, Pequizão. Eu tenho um negócio que vocês vão achar interessante. Vinte e oito meses e nada desse vegetal me agradece. Vocês têm um livro vazio pra me emprestar? Eu tenho. Aqui. Ó. É... Mas cadê o livro? Eu peguei o livro. Talvez do... Não, não, não. Talvez do ímã do Gabi tenha puxado. Puxou? O cachorro do Gu? Não, nada a ver. Não sei. Eu joguei aqui o livro. Por que eu peguei o li... Ah, não. É um livro vazio. Perdão, eu mosquei. Eu tenho livro pra caramba aqui. Não, não. Agora tu vai pegar esse aí também, pô. Oxi. Ah, tem que ser o Booking Queen. Então eu não tenho pra caramba, não. Tem mais, né? Porque eu divido pra vocês dois. Eu não sei se vocês vão querer ler, mas... Eu só tinha esse, mas... Eu tenho aqui... Ah, você fez uma cópia. Diário do L. Se você quiser ler em voz alta. Tá, calma, calma. Vamos lá. Valigma. Primavera. O tempo passou e a cidade parece ter esquecido de mim. Ai. Tá, calma aí, calma aí. Antes de eu ler. Eu falei pro Gabi agora, Peggy. Ficando animado. Eu falei pro Gabi agora, Peggy. Meu nome é Ler. Se o Leonardo, esse Léo, que seja, sei lá, qual que é o nome dele, ele era... Ele se chamava Léo. Ele conhecia aqui Valigma, ele era o grande ladrão. Ele foi pego. E a cidade pegou ele e tal, e todo mundo chamava ele de ladrão, porque ele era o grande ladrão. Ninguém chamava ele pelo nome dele. E aí, ele voltou pra Valigma e pegou o ladrão e fez um anagrama e virou araldo. E aí, o lindo apareceu aqui com uma máscara e com a voz modificada, né? E aí, ninguém tem como saber que o Léo é o ladrão. Porque ele não é Léo mais, ele é araldo. Só arrancando aquela máscara fedorenta dele, que nós vai saber. E agora, o Léo não está roubando objetos das pessoas. Ele está roubando a arcânia da cidade. Ele continua sendo um ladrão. Caramba! Não. Tá, mas calma lá. Vou ler o teu diário agora. É, vamos ver o... É, vamos lá. Valigma Primavera. O tempo passou e a cidade parece ter esquecido de mim. Mas eu nunca esqueço dela. Valigma respira com dificuldade, como se algo estivesse sufocando suas ruas. Cada pessoa que passa por mim não faz ideia de quem sou. E isso me diverte. É isso. O que eles não sabem é que continuam observando, estudando suas fraquezas. Posso estar em qualquer esquina, em qualquer multidão. Não preciso agir agora. O silêncio é minha maior arma. Quanto mais eles esquecem, mais forte me torno. Valigma. Outubro. As folhas caem e o vento carrega os murmúrios da cidade. O que uma vez foi uma corrida constante por mais riqueza, agora se transformou em uma observação silenciosa. A cidade mudou e eu mudei com ela. Ainda tenho meus segredos guardados. O ouro acumulado. As histórias nunca contadas. Mas percebo que o meu jogo não é mais sobre o que posso roubar. E sim sobre o que posso controlar sem que ninguém perceba. Valigma é minha de um jeito que ninguém jamais vai entender. Ele é o Araldo Peck. Caramba, eu achei que ele era um ladrão muito massa, cara. E eu digo mais, eu digo mais, Peck. É por isso que ele tinha a fita, a fita com a gravação. Que eles tinham roubado. Que a Bia tá matando os pais do Jota porque ele roubou. Ele era um ladrão muito foda e ele roubou uma das coisas mais valiosas dessa cidade. Que era a prova que a Bia Hawks matou os pais do Jota. E é por isso que tá com o Araldo. Quando eu questionei o Araldo, ele ficou todo, como que você sabe? Como que você sabe disso? Blá, 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 blá. E nesse mesmo dia, Peck, eu achava que o Araldo podia ser o Moa, certo? Certo. E eu virei pro Araldo e perguntei, seu nome é mesmo Araldo? E ele ficou todo confuso. E ele falou, uai, por que você tá me perguntando isso? Sério? Aí eu valei nada, nada não. Eu posso explodir vocês agora? Como assim? Eu tenho mais um diário. Ah, não, 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 não literal, entendeu? Não literal, calma. Eu não tenho nem esse poder, pô. Perdão, gente, não tenho nem TNT aqui. Eu tenho esse outro diário, a parte 2. E eu acho que você vai gostar dessa parte. O negócio fica meio louco. Pô, eu achei que era só um livro, cara. Quer dizer, não que não seja, né? É, mas vamos lá. Página 1. Desgraça, primavera. Arcânia é uma força que transforma tudo que eu conhecia. Não é só poder, é uma presença que está comigo a todo momento, moldando minhas ações. O medo cumpriu sua promessa, mas o que não me contou foi o que veria depois. Eu fui levado a um novo mentor, alguém que compreende Arcânia de uma maneira que nem mesmo o medo parece entender. Cada lição que aprendo com essa pessoa me afasta da vida de antes e me aproxima de algo mais profundo. Minha balaclava agora carrega mais do que um simbolismo de um ladrão. Ela é um elo com algo muito mais antigo, muito mais poderoso. Página 4. Eu venci, verão bom. O treinamento com Arcânia continua e cada dia descubro um novo fragmento dessa força. Eu só queria fazer uma pausa. Uma vez me falaram que o Araldo veio pra Valigma muito antes de ter a fábrica. Só que ninguém soube me explicar como, eu não sei de onde vem essa fofoca. E o prefeito disse que ele conheceu o Araldo fora de Valigma e que ele trouxe o Araldo pra cá. Eu acho que é outro, né? Então o Araldo já mentiu pro prefeito por ali. Mas enfim, desculpa, vamos lá. Eu venci, verão bom. O treinamento com Arcânia continua e cada dia descubro um novo fragmento dessa força. As coisas que eu fazia antes, os roubos, os jogos de sombra, parecem tão pequenos agora. Minha nova habilidade vale muito além de invadir cofres. Posso moldar o ambiente ao meu redor. Influenciar o medo nos outros. Exatamente como o medo faz. Mas meu mentor me avisou. Arcânia não é uma ferramenta simples. É viva. E exige respeito. Por isso tenho que ser cuidadoso. A balaclava está sempre comigo, mas agora ao vesti-la, sinto que estou assumindo algo maior. Medo ainda me observa. Mas sei que o verdadeiro teste ainda está por vir. Mano, eu queria colocar mais uma coisa aqui nesse lance. Tem o lance do Araldo. Um boato aí de que o Araldo tem um codificador vivendo com ele que faz os lankias para ele. Que o Araldo consegue usar os lankias e fazer toda a patifaria que ele faz. O Leonardo pode não ser o Araldo e pode ser o codificador do Araldo também. Você deduziu que é o Leonardo. Deduziu, né? Leonardo é um... É, deduzi. É o L. Tá, é porque o Peck falou Léo, agora estou chamando ele de Leonardo, mas pode ser qualquer coisa. É, tá. Desculpa. Mas tem um outro lance muito interessante aqui. No Diário do Moa... Deixa eu te devolver esse Peck. Depois eu... Deixa eu ver se eu constroi na cópia. Eu acho que é a cópia, não é? Eu acho que é a cópia. Pode ficar vocês. É que eu faria mais cópia, mas eu não tenho o livrinho mais para fazer. Eu faço cópia desses aqui para você depois, tá, Gab? Uhum. Sem bom, sem bom. Tá, mas ó, vamos lá. No Diário do Moa, no finalzinho, ele fala sobre o Lânquia da Surdez, que se eu não me engano é o Lânquia que apaga a memória. E ele fala assim... O Lânquia da Surdez apaga a memória? Eu achei que... Eu acho que é o... Eu acho que é o... É, mas é metafólicamente... Surdo sobre o seu passado. Verdade. É, metafólico, exato. Profundo, hein? Eu entendi. Ele fala, o Lânquia da Surdez, quem foi o codificador miserável que escreveu essa bela porcaria? Quem deu esse dom para essas pessoas? Onde estão as entidades vendo essa injustiça? Por que a Arcânia é tão injusta? Por que o destino não se revela à frente de todos? Estou fadado nesta barganha para o resto da vida. Nada faz sentido. Estou preso neste lugar até o futuro. Isso aqui foi o Moa que escreveu. Só que quando eu pensei em Lânquia da Surdez, que é o de apagar a memória, eu pensei numa conexão muito simples. O Jota provavelmente viu a Bia matar os pais dele. Só que a Bia usou um Lânquia de Surdez. E foi dessa mesma forma que o Jota deve ter esquecido o rosto do ladrão. E por isso que quando ele foi conhecer o Araldo fora de Valigma, o Araldo não usava a máscara ainda. Verdade. O Jota nem lembrava dele. Isso é verdade. E além disso, o próprio ladrão, ele sempre menciona que ele usava isso aqui, ó. a todo momento, que também esconde o seu rosto. Tá vendo? Vocês nem sabem que eu sou, que é eu, né? Tá vendo? É verdade, é verdade. É que a camiseta azul... É não, é que só a camiseta azul tem que ficar de roupa também, acho que quando você faz isso. Mas se eu for só um corpinho, sabe? Sobe só o negocinho aqui, você vai ver assim, ó. Vai lá, não dá pra... É, não, realmente, realmente. Não dá uma vibe quem é ele, quem é ele. Caralho, cadê o Peck, mano? Ele tava aqui falando com a gente, velho. Nossa, velho. Mas, ó, sei que várias partes eu posso ter errada, pode estar meio uma viagem aí no meio do caminho, mas eu acho que o ladrão é diretamente conectado com o Araldo, pelo fato do Araldo ter uma fita que não pertence a ele, não faz sentido nenhum ele ter, e ele pode ter roubado, ou na época que ele ainda era o grande ladrão de Valigma, ou ele era o ladrão e ele gosta de roubar coisas. E também o fato do Araldo ter reagido estranho quando eu perguntei do nome dele, se o nome dele era Araldo mesmo, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem a informação agora de que o capitão é o Moa, e o Moa não gosta do Araldo, não gosta da Bia, se o Araldo for o ladrão, né, ele deve ter um desapego violento, o Moa é um possível aliado pra trazer informações. Mas esse Moa, quem que é Moa? Moa foi um aprendiz da Bia Hawks, e ele era um aprendiz bem promissor, e pelo que eu entendi ele era um aprendiz que a Bia gostava bastante, só que ele foi exilado, ele foi exilado igual a Bia foi, o Moa começou a fazer coisas que a Bia pedia, tipo, ir lá e explodir o bar do Bira, que me falaram que o Moa explodiu o bar do Bira várias vezes, ele fazia algumas coisas que a Bia pedia, provavelmente pra treinar os lâncias que ela fazia e tal, pra eles treinar e poder usar, e aí ele foi exilado. Quando ele foi exilado, ele teve que sair de Valigma e ele foi morar lá naquela ilha onde a gente bateu o barco. Sei. E a Bia falou, acho que foi pra Kel, que quem ergueu o domo que prendeu o nosso barco lá, foi o Moa. E aí eu tava, como que o Moa ergueu o domo se o Moa morreu de fome? Nada faz sentido, o Moa tem que tá vivo. E aí que tá, o Moa morreu de fome e de Arcânia, porque ele tava exilado de Valigma. Mas o Moa não morreu de morte humana. Entendi, ele morreu psicologicamente, né? É, tipo, exato. Porque ele, sei lá, queria continuar a conexão dele com a Arcânia, provavelmente gera algum vício, alguma coisa, e ele não conseguia. É bom porque agora as coisas estão se ligando, né, mano? Eu preciso ir dormir já já, que a minha cabeça tá doendo. Mas, quero que se vocês descobrirem alguma coisa relacionada a esse triângulo, assim, de Moa, Araldo, Bia, se puder me ajudar a juntar qualquer informação, porque eu vou tentar montar uma linha do tempo entre eles, tipo, quando eles se conheceram, quando aconteceu o quê, quando o Araldo veio, voltou, blá, 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 porque eu quero tentar não perder essas informações. Faz um tempo que eu dei uma abandonada no meu diário, eu preciso atualizar ele, eu vou tentar colocar toda essa linha do tempo em ordem. Eu descobri alguma coisa do Elio, aviso já, pode deixar. Obrigada, obrigada, Peck. Tem que ter um livro, mano, e não falou nada pra ninguém, né, Peck? A gente tá de olho em você, né? Não, mas eu juro por tudo que eu recebi esse livro ontem, eu acho que foi ontem que eu consegui o livro. Entendi. Foi ontem. E foi ontem que o Rimaro achou o bagulho do Moa. Às vezes eu sinto que tem um dedinho de alguma coisa ajudando a gente, sabe? Eu não sei se é a Arcânia que... Um empurro divino, né? Vamos falar assim. É, tipo assim, não sei se é a Arcânia que a gente tá fluindo, que tá deixando a gente mais conectado com esse lugar. Salve, Gabi. Ou se realmente as entidades estão tentando ajudar de alguma forma. Porque ontem a entidade que a gente viu, ela era uma arvorezona gigante, com uma voz grossona. Ela quase não fala. Bilingue, falava em inglês, português e várias merdas. Mário, obrigado. E tem aquelas arvorezonas que tá novas, né? Inclusive não mata aquelas arvorezonas porque ele vai voltar. Já matei, ele tá maluco. Se ele perguntar, não fala. Se ele perguntar, não fala. Porque ele disse que ele não é onipresente. Eu fiz troféu de uma árvore lá na minha casa. Meu Deus. Eu decapitei, eu decapitei uma árvore. Tira o troféu, põe no lixo. Tá, toma cuidado aí, mano. Porque se ele é ouvido, eu falo no lixo, já era, velho. Mas ele disse que ele não é onipresente. Então talvez se você matou, ele não viu. Eu vi trazer informação, eu vou morrer. Eu vi trazer informação, eu vou morrer. Não, mas não, mas não. Não, fica com certeza. Se ele perguntar, fala que você não matou nenhum. Tá tudo certo. Galera, o Peck matou uma árvore, hein? O Peck matou uma árvore. Senhor árvore, senhor árvore, jamais faria isso. O Grute, eu sou o maior amigo do Grute. Não se chama ele de Grute. Ele odeia, ele odeia Grute. Ele odeia Grute. Senhor árvore dá, mas Grute... A gente chama ele de senhor árvore, senhor planta. Aí ele não tem problema. Ele não tem nome, inclusive, a gente perguntou. Mas enfim, ele é uma entidade. E as entidades, elas são muito, muito, muito mais poderosas do que Aralda, do que Bia, do que qualquer coisa. A Mona me falou que elas são pura arcânia. Então, se elas quiserem evocar um pé de um gigante e só pisar na gente agora, elas podem. Então, se você ver alguma, não mexe com elas. Tipo, não... Eu sempre faço gracinha. Tipo assim, digamos que as entidades são muito mais fortes do que qualquer outra coisa que você conheça. Mesmo que elas façam... É por isso que elas debocham, fazem o que quer. Aparece quando quer, do jeito que quiser, entendeu? E eu achei que era mais bobinho, sabe? Tipo, sabe o negocinho? É tipo você, que às vezes se finge bobo e acha que não sei, que você está escondendo alguma coisa. Eu juro que eu não escondo nada, gente. Eu sou, gente, eu sou... Eu sempre fui a vítima, tarde de tudo. Mas assim, ó... Vocês são mais poderosos, vocês são atômicos. Não, 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 não. Eu, euzinho aqui... Você não fez nada, a gente já tem um legado, já tem um nome. Vocês são o do atômico, simplesmente. Só por causa disso aqui? É, você fez parte disso hoje. A gente falou que foi a manda do futuro prefeito, tá ligado? Não, tipo, gente... Ó, eu só... Eu não fiz... Aquela... Eu tenho... Calma, calma. Mas não se preocupa. Já está explodido, já foi, já. Não tem mais nada, não é? Uhum. Meu Deus, não vai voltar. Se você quiser, inclusive, dar uma passada na fábrica, você vai adorar. Tá lindo. Ai, isso. Gente, isso não vai dar merda, não? Eu estou ficando até nervoso aqui. Vai nada, vai nada. Coisa boa. Mas, ó, seguinte, Peck. É... Fica... Se você vê entidade, assim, e tal, tem algumas que não são entidades. Por exemplo, o rato humano não é... É... Eu sabia. Eu sabia que ele era só um rato, né? O Uauw também não é. O Uauw também não é. Não é uma entidade. Ele é um cara. O Gnomeu, acho, também não, né? O Gnomeu, acho, também não. Não, eu perguntei pro Gnomeu ontem, ele disse, não posso te dar essa informação. Mas o Gnomeu dá alguma informação? Ele não dá nenhuma. Nunca. Ele é só da perra, né? Da perra. Mas, ó, as que a gente sabe que fazem parte das 14 entidades. É... O Medo, a Mona... A Mona me falou um negócio... Quantas entidades a gente conhece? Mas ela disse assim... Quantas entidades a gente conhece? A gente conhece. Celta, Sérgio, sei lá, você vai descobrir de verdade. Celta. Não, a gente conhece. Vou pegar meu tradutor de celular de novo. O nome dela em Celta? Era a resposta, mas eu não... A Mona, a Árvore, o Medo, o tal do... N.A. Do Gafanhoto. Tem uma outra entidade que eu já vi que se chama Gafas. Desculpa, é Sérgio Croata. Sérgio Croata. Ah, tá. Então, o Gafas também é uma entidade, o Medo também, a Mona e o Sr. Árvore. São as quatro que a gente... Sérgio... Sérgio Croata. Também. Pô, mas o Aal não é uma entidade, eu não acredito que ele é um cara fantasiado. Esse aqui vai me revoltar. Pô, eu vou no banheiro, o cara, ele vai junto, lambe meu pé, é mó... mó coisinha tipo de pet, sabe? Ele vai dormir na cama, ele dorme do lado e... Não, eu me recuso, cara. Eu posso fingir que ele é uma entidade ainda, na minha cabeça. Pode, pode. Pode. Tem o Balalaika também, viu? Que o Balalaika é grande chance de ser... Porque ele fala, né? Ele fica... É, esse cara é uma entidade, esse eu tenho medo. de seitar, o cara fica falando de bótica. Ele é Tenebras, ele é Tenebras. Tenebras. Bem... Maluquice, possivelmente grande ponto aí, tá ligado? Ok, eu fui mais esperta. Eu procurei um dicionário de servo proata específico e é mona com H no final, traduz para monge em português. Monge? Monge. Então a mona, o nome da entidade mona é monge. Mas ela tem nada... Ela não... Não, ela é super pacífica, ela chega na casa dos outros e joga a decoração. Ela não ataca ninguém. Ela falou que ela é tio. Então, mas ontem ela deu uma ameaçada no... No Hilo, na Grace. Quer dizer, a mona... Debochou, debochou. Vai morrer, vai morrer. Ficou assim, vai morrer, vai morrer. Ah não, mas ó, a mona, ela faz graça, ela faz fofoca, mas ela disse que...